Na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB do bairro Colina em Linhares, acontece neste final de semana a exposição de orquídeas. É a 27ª edição do evento. A repórter Larissa Garcia foi conferir os preparativos. É isso mesmo, Cláudio. Nós estamos aqui na ABB, local que vai receber a exposição de orquídeas, a 27ª exposição de orquídeas aqui de Linhares. Nós estamos aqui com o PC, o PC que é presidente do núcleo Juparanã de Orquidofilia e vai explicar um pouquinho para a gente de como vai ser essa exposição. Essa exposição vai começar amanhã, já é a nossa 27ª exposição. Ficamos parados em um tempo aí por causa da pandemia, mas retornamos no ano passado e já é a 27ª, começa amanhã às 18 horas. No sábado, começa às 8 da manhã, vai até às 20 horas. E no domingo, que é o último dia, de 8 da manhã até às 16 horas. Vai ter orquídea para expor e para vender, não é isso mesmo? Isso mesmo. Amanhã vai ter a nossa 27ª exposição. Essa exposição é composta só por orquídeas dos colecionadores. Essas plantas não estão à venda, porque são plantas de coleção, são plantas raras, são plantas difíceis de você achar em floriculturas ou supermercados, mas também terá as plantas para venda. Serão três vendedores de fora da cidade, que estão com muitos híbridos coloridos, plantas de todos os gostos também, em bolso também. Quem está interessado em comprar? Os preços variam de quanto assim? Então, desde mudinhas pequenas, sem flor, até as plantas floridas, vão variar de preço de 15 reais até 200 reais ou mais, dependendo da planta. Porque cada planta tem sua característica, pela dificuldade dela. As plantas mais difíceis, que são as vandas, que são plantas asiáticas, elas são um pouco mais caras. Tem vanda de 150 a 200 reais. Elas têm a vantagem de dar quatro floradas no ano, porque o normal das orquídeas é uma florada no ano somente. Mas essas plantas aqui no Brasil, elas florecem quatro vezes no ano, sendo bem cuidadas, adubadas certinho, bem molhadas com frequência. Então, repassando, no sábado é o dia inteiro. E domingo até que horário que vocês ficam? Domingo vai até as 16 horas, que é o último dia da nossa exposição. A entrada é franca, todos estão convidados. Vai ter muita coisa bacana, muita coisa diferente do que vocês costumam ver por aí nas floriculturas ou supermercados da cidade. Muito obrigada, PC. É isso mesmo. Então, a exposição acontece esse final de semana, aqui na ABB. Voltamos ao estúdio, é com você, Cláudio. Obrigado, Larissa, pelas informações. Está todo mundo convidado. Nesse final de semana, então, a 27ª edição da exposição de Orquídeas de Linhares. Obrigado. Obrigado.